Bom dia, turminha do Berçário 1. Tudo bem com vocês e com as famílias? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara, do Seu Dom Doce. E hoje, turminha, a nossa vivência vai ser uma historinha. E o nome dessa historinha se chama O Tatu Balão. Vocês já viram um tatu? Conhecem um balão? Espero que vocês gostem dessa historinha e se divertem em casa. Então, se preparem que a historinha vai começar. Vamos lá? Era uma vez um tatu. Um tatu? Bola. Vocês já viram um tatu bola? Ele, quando está fechado, ele é desse jeitinho assim, parece uma bolinha. Ele fica fechado assim quando ele está com medo. Mas, quando ele está bem caminhando, ele abre a sua casinha e... Tcharam! Aqui está ele, um tatu bola. Só que esse tatuzinho, turminha, não queria ser bola, não. Sabe o que ele queria ser? Ele queria ser... Balão. Sim, por que será que ele queria ser um balão? Vocês sabem por quê? Porque ele queria voar lá pelo céu. Então, ele queria ser um balão. E como ele ia conseguir ser balão, turminha? Se ele é um tatu bola. Vocês têm alguma ideia aí em casa? Ah, o tatu teve uma ideia. Ele viu uma montanha bem grande, muito alta. Vocês já viram uma montanha? Ela é muito alta. Ele olhou para aquela montanha e pensou. Vou subir... Vou subir... E lá de cima vou pular e voar, igual um balão. Só que, turminha, esse tatu tem asas para voar? Não, não é? Ele só tem uma casquinha aqui, que é a casinha dele, e o seu rostinho. Será que se ele subir lá em cima, ele vai conseguir voar? Bom, ele foi. Ele foi indo, 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 indo. E quando ele olhou para aquela montanha alta, turminha, ele sentiu um medo, uma tremedeira, um frio na barriga. Será que ele vai conseguir? Bom, como o sonho dele era maior que o medo, ele foi subindo, subindo, subindo a montanha e foi, foi, foi subindo, subindo. Com aquele pensamento na cachola de não ser tatu bola, e sim ser tatu balão. E lá foi o tatuzinho. Quando ele chegou lá em cima, turminha, ele olhou e viu que era muito alto. Ele respirou fundo e pulou lá na montanha. Só que, turminha, em vez dele voar, ele virou uma bolinha e foi rolando, 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 até chegar no chão e, puf, cair de cara no chão. O tatuzinho não conseguiu voar e, agora, foi aí que apareceu um menininho, muito legal, um índiozinho, olha só. O índiozinho viu o tatu caindo lá na montanha e perguntou para o tatu o que esse tatu estava fazendo. Ele queria se matar? Não, disse ele, eu tenho um sonho, disse o tatu. Eu quero ser tatu balão, quero voar nesse céu azul, sentir o vento no rosto, ver os passarinhos voando de perto. Hum, o índiozinho teve uma ideia. Ele falou, acho que eu posso te ajudar. Como assim? Calma aí, vou buscar a minha pipa. E lá foi o índiozinho buscar a sua pipa. Olha aqui a pipinha do índiozinho, ó. Vocês já brincaram de pipa? Quando vocês estiverem maiorzinhos, vocês vão brincar, é bem legal. O índiozinho amarrou o tatu na rabiola da pipa e disse, calma aí que eu vou te ajudar. Falou para o tatu, segure aí na rabiola. Então, o índiozinho ficou esperando o vento e assim que veio o vento, bem forte, fez assim, ó. A pipa levantou e o tatuzinho que ele estava segurando na rabiola começou a voar, turminha. Olha o tatu voando junto com a pipa que o índiozinho estava empinando. E aí, turminha, o tatuzinho ficou tão feliz, mas tão feliz, porque ele conseguiu ver as nuvens bem de perto, ver os passarinhos voando e sentir naquele ventinho no rosto. Ah, foi a maior alegria para o tatu. O tatu ficou tão feliz com essa experiência que ele adorou. E falou para o índiozinho, será que podemos voar todos os dias? Sim, o índiozinho falou que sim. Então, todos os dias, ele se encontrava para poder voar na pipa do índiozinho. Que bacana, né, turminha? Assim ele não se machuca, né? Fica pulando lá da montanha. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!